Eu também entrei na roda Querendo cantar, girar, cirandar Rodei o lenço, pulei corda Na mão direita o meu pé de jacaranda Meu pé de jacaranda Minha fieira rodou o peão Queimada joguei até quando pude Barra manteiga na pulsada nega Meu olho é da cor de bolinha de gude Meu olho é bolinha de gude Bela senhora, ó condensa Toda coberta de ouro e de prata Passa, passa, passei por três vezes Rosa, roseira no jardim da linda mulata Rosa, roseira da mulata Tirei o bolo da boca do forno Na mula cobra cega, joguei caxanga Meu chicotinho queimou sem retorno Rema, rema, dor Rema, 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 ré Rema, 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 ré A canoa já virou caranguejo peixe é O cravo brigou com a rosa Porém já não briga mais Foi-se embora magoado Ferido e tão pobre, pobre Quem não escondeu Não esconde mais Não esconde nunca mais Não esconde nunca mais A canoa já virou caranguejo peixe é A canoa já virou caranguejo peixe é A canoa já virou caranguejo peixe é